Masha. Masha ou a Nina? Gacha. Você é a Masha? Sim. Mas a Masha tá lá e o urso tá cá. Essa é a gata. E ele é o urso. Essa é a gata. A Masha e o urso. Essa é a gata. Ai, 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 por isso que eu tava sentindo queimar o meu pé. Nina, olha quanta lava, amor, e agora? Não, não desce. Não desce, Nina. Olha, eu tive uma ideia. Eu quero ir no meu sapato. Seu sapato vai queimar no fogo, Nina. Não vai não. Eu tive uma ideia. O urso? A gente tem que chamar o urso, porque esse ursinho aqui, você pode ir lá salvar a Masha? Pode? Não, não posso. Ele não pode. Então, vamos chamar o urso grandão de verdade? Urso. O urso é o urso. O urso é o urso, mas é o urso pequenininho. Como que vem? Olha, urso. Você veio salvar a Masha? Sim? Então, salva. Porque tem fogo aqui. Não tá te queimando, não. Eu salvava toda. Não? Que legal. Bate aqui, então. Olha quanto a boneca tem que salvar. Eu, 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 eu vou com uma. Vai dando pro urso, Nina, as bonecas. Dá, Nina. E eu, eu vou pegar a mão. Joga aqui, urso. Joga aqui, urso. Joga. Muito obrigada, ai, você tá salva A roupa dela, Lina Ai, 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 ai Peguei, peguei, peguei Me dá, me dá, me dá, me dá urso Mais uma, bate aqui, bate aqui Vai lá, pega, pega, pega Ai, que bom que vocês estão salvas Tá tudo bem, tá tudo bem Pega, pega, pega urso Mais uma, mais uma, salva A gente vai conseguir salvar todo mundo Calma, dá ele, Lina Dá, dá, dá ele, põe na mão dele Cuidado, espera aí que o urso vai te pegar Espera, calma Dá outra boneca pra ele, Lina Dá, aquelazinha lá no canto, olha Pega lá, pega Entrega, entrega pro urso Vem, urso Isso Que bom que vocês estão todas aqui Agora só falta a marcha Vem, marcha Cuidado com ela, hein, urso Cuidado A gente vai conseguir Cuidado com ela, urso Vem, mais uma marcha Mais um passo, urso Eu vou pegar Eu vou pegar Ai, ui A boneca lá ainda Tem uma boneca E aí, só vamos todas as bonecas Bate aqui, Lina Marcha Bate aqui, urso Obrigada, hein Você foi um amigão Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau Tchau